Este é o Tapa da Mãe Visível, o podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalçam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo beleza. Que episódio. Falamos sobre o que houve nas eleições de 2022, especialmente para aqueles defensores da liberdade. Falamos do Zé Troval, que a gente mencionou ele. Mas um exemplo dos votos que faltaram para muitos candidatos, que nem o Bruno, para serem eleitos. O que aconteceu em termos de comunicação dos nossos defensores da liberdade na política. Como é que a gente fura a bolha. O Bruno falou muita coisa, inclusive coisas que são polêmicas para partidários do Novo e para liberais de forma geral. Falando também da importância da descentralização política. Então, tudo isso e muito mais um baita episódio. O Bruno, Bruno Souza, é formado em ciências contábeis, administração e pós-graduado em marketing. Empreendedor, fundou o IFL Santa Catarina, ex-deputado estadual pelo Partido Novo de Santa Catarina, ativista social pela descentralização política. O CV completo dele, que é gigante, está lá nos nossos show notes. É isso aí. E a DBI Contabilidade é a patrocinadora nossa, que é a nossa contabilidade, a contabilidade do Tapa, que o Tapa é uma empresa que descomplica a sua vida com o Estado. Tem 25 anos de história, 25 anos de experiência, então profissional, mais de 300 clientes. E eles têm uma promoção para os ouvintes do Tapa. Se você levar a sua empresa para lá, ou abrir uma empresa nova com eles, eles te dão 4 meses de isenção de honorários, caso você seja ouvinte do Tapa. E se for abrir a sua própria empresa, eles dão a abertura gratuita da empresa. Fora isso, tem dúvidas, quer um parceiro de contador? Fala com a DBI, porque eles ajudam a tirar dúvidas, ajudam vocês a entender como é que funciona o dia a dia da burocracia, por isso que a gente usa eles. E é só procurar eles no arroba dbicontabilidade no Instagram ou no e-mail contato arroba dbicontabilidade.com.br. Exatamente. Se você quer se encontrar com outras pessoas livres desse Brasilzão todo, entre na nossa comunidade, a comunidade do Tapa. É só entrar no site tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade. Lá tem um linkzinho para você fazer a sua compra da sua contribuição mensal que você recebe o convite para entrar no nosso grupo de Discord, lá onde a gente passa a semana conversando com todos esses nossos ouvintes sobre os mais diversos temas. Você aprende demais estando lá. Você acaba tendo uma curadoria de conteúdo, de todo esse mar de coisa que a gente vê durante o dia. A gente vai comentando. Tem vários assuntos políticos, econômicos, assuntos também para relaxar um pouco, meme, fofoca e o escambal. Futebol também, o pessoal gosta de falar de futebol. Tem bastante coisa, é só entrar na nossa comunidade e ser membro do Tapa da Mãe Invisível. Isso aí. E fora isso, o nosso próximo livro, episódio de livro, será o livro da A Grande Degeneração, do Niall Ferguson, historiador britânico. Então, fica a dica. Tem nas nossas notas do episódio, as nossas show notes do nosso site. Tem o link para você comprar pela Amazon e a gente ganha um rebatezinho quando você clica lá. Então, acho que era isso, né, Júlio? Vamos para o episódio. Comecei a ler, só um pouquinho, comecei a ler o livro ontem. A introdução já é assim, ó. Despeja um monte de coisa. Eu quero saber o que tem no resto desse livro, porque ele já despejou um monte de coisa no início do livro. E é um livro relativamente fino, não é muito... É, sendo de bocas páginas. É, mas ele é... O livro é muito bom. Eu já li ele no passado. Eu gosto bastante desse livro. Niall Ferguson, que é um grande historiador. E adivinha o que ele é também, Júlio? Hã? Bitcoiner. Ah, é? Bitcoiner. Então, ele tem umas perspectivas muito boas. Bora para o episódio. Então, Bruno, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast. Valeu por aceitar o nosso convite. Cara, eu acho que todo mundo já te conhece aqui, mas aqui eu vou botar um desabafo aqui. Lá no dia... Lá naquele fatídico outubro de 2022, todo mundo ficou triste. Todo mundo... Boa parte ficou triste por causa do Lula. Eu, óbvio, fiquei triste por causa do Lula, mas tu e o Fábio Osterman não estarem na Câmara. Aquilo me deixou mega triste. Aquilo... Isso sim, o Brasil perdeu. Quem não é de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, vocês talvez não saibam que vocês perderam, porque esses dois caras são sensacionais. Tem outros também. Vários que me deixaram triste, mas vocês dois, em especial, me deixaram muito triste não estarem lá. Mas, bola pra frente, vamos falar sobre tudo isso que aconteceu e valeu por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu agradeço. Eu fico feliz demais aqui e honrado de participar pela terceira vez aqui no TAPO. Eu sou fã do trabalho de vocês, mais que isso, sou apoiador e sou ouvinte também, assíduo de vocês. Então, estou sempre acompanhando, fico feliz demais de agora estar aqui falando um pouquinho. Muito bem. Valeu, cara. Tu quer apertar? Se tu vou apertar, Júlio. Vai lá, vai lá, vai lá. Bruno, vamos lá. A gente teve essa demanda vinda por parte dos nossos apoiadores quando deu o resultado da eleição. E aí a gente tem um público, como tu sabe muito bem, que é muito ligado ao liberalismo, pessoas que querem liberdade para o país. E aconteceu uma coisa que muita gente não estava prevendo, que foi a perda de vários dos mandatos de pessoal do Novo e tal. A gente perdeu muitas cadeiras de liberais, né? E vamos lá, qual é o teu diagnóstico, para a gente começar a destrinchar aí o que aconteceu, qual é o teu diagnóstico sobre a eleição de outubro, em relação ao legislativo? Bom, primeiro, muito obrigado pelas palavras do Júlio. Eu fiquei bem, isso me consola bastante. Aliás, uma coisa que aconteceu muito bacana foi que depois da eleição eu fui chamado para muitos lugares, para ir para diversas entidades e diversas reuniões. E eu sempre falava, poxa, é a primeira vez que eu estou vendo chamarem um candidato que perdeu, né? Então, eu finalmente chamo o cara que se elegeu, não que não se elegeu. Então, eu fico muito feliz, porque existem diversas formas de reconhecimento de um trabalho. Um, claro, é eleitoral para quem busca a eleição, e esse eu, muito pouco mesmo, não alcancei, e tenho diversos diagnósticos do porquê, né? Acredito, tenho diversas teorias do porquê, mas também existe o reconhecimento que vem da sua credibilidade, que é baseada no trabalho que você faz com seriedade, que não necessariamente ele se torna o candidato mais votado, mas, sem dúvida, fica na sua biografia, na sua história. Então, muito obrigado pelas palavras e por esse convite aqui. Mas, bem, liberais e a eleição, né? Claro que, depois daquele domingo, me dediquei muito a esse processo, tanto de decantar o que aconteceu, tanto comigo como com a pauta que eu há tanto tempo, tanto tempo mesmo, defendo. E o que eu vou fazer aqui, é claro, é especulação, né? Não tenho nenhum trabalho científico para comprovar. Essas são análises minhas, né? Minha própria experiência e observação, né? Primeira coisa, eu acho que dá para dividir essa análise em diversos aspectos. O eleitor, os candidatos, os partidos, eu vou, talvez, começar primeiro com quem eu, talvez, seja menos crítico. Eu vou começar com o eleitor. Primeiro, eu acredito que o eleitor, no Brasil, ele é majoritariamente, nós, principalmente na direita, ele é majoritariamente conservador e é ligado a valores conservadores. O que eu aprendi ao longo desse tempo é que o eleitor, ele se importa muito mais com valores morais do que com valores econômicos. Então, nós, liberais, nós temos um pensamento mais racionalista e individualista e econômico. As nossas pautas foram há muito tempo destinadas à economia e ainda de uma maneira muito técnica, enquanto que a maior parte do eleitorado de direitos estava preocupado com valores. Eu vi surgir e se ampliar agora a figura do que eu chamo do socialista de direita. É o cara que é contra o livre mercado, ele defende corporações, não se importa com o aumento de despesa, não se importa com a centralização e trabalha pela centralização e não liga para o autoritarismo político. Mas ele é conservador nos costumes. Então, para mim, o que ele é? Ele é um socialista de direita. Esse cara é um socialista de direita. E ele se elege em cima do eleitor de direita. Isso mostra que, logicamente, a nossa pauta, principalmente econômica, mas também filosófica, relacionada aos valores individuais, não está implícita na população, não é algo que está disseminado, enquanto que os valores morais, sim. E aí, nós, que somos de uma direita liberal, libertários, nós tivemos muita dificuldade em dizer que, olha, nós também temos muitos desses valores aqui em nós. Nós tivemos esse problema de comunicação com essas pessoas. O que foi agravado, inclusive, por um movimento que eu percebi, novamente, percepção, opiniões podem divergir, que eu vi acontecendo no nosso movimento, que foi a vergonhinha de defender alguns valores, porque os bolsonaristas estavam defendendo esses valores. Então, com o fim de se diferenciar daquilo, nós deixamos de defender pautas que são tradicionalmente nossas. Oras, quem defende? Como assim? Defender o porte e a posse de armas não é um valor nosso. Mas, depois da eleição de 2018, foram raras pessoas, foram raros, enfim, políticos, personalidades, líderes, do movimento liberal e libertário, que se dedicaram a defender essa pauta, uma pauta que eu sempre defendi, a tal ponto que, na campanha, eu recebi várias, várias pessoas vindo falar comigo, dizendo, Bruno, eu quero votar em você. Mas você é a favor do porte e posse do armamento de fogo? Você é a favor do estatuto de armamento ou contra? Mas, ora, gente, isso não era para estar óbvio? Olha, Benjamin Franklin já dizia lá atrás, né? Lá atrás, que quando o Estado for o detentor de todas as armas, ele definirá também quem será o detentor das outras propriedades. Ou seja, um pai fundador dos Estados Unidos, que é talvez a maior democracia liberal, é a maior democracia liberal, que existe, já defendi isso lá atrás, e nós nos vemos na qualidade, na posição, de termos que reafirmar valores que, obviamente, nós somos defensores. Então, nós, por talvez uma vergonha, uma vontade de nos diferenciarmos, nós largamos aquelas pautas que nós defendíamos antes e deixamos elas só a cargo de um aspecto da direita. Aí, claro, nós confundimos a cabeça do eleitor. Eu não culpo o eleitor que vem me questionar isso. Eu culpo a mim mesmo, que eu culpo o meu movimento, que não soube dizer que, obviamente, esses valores são liberais. Ao invés de nós abrirmos mão de defender esses valores, nós deveríamos ter defendido esses valores através da nossa perspectiva. Porto e posto de armas, poxa, eu tenho aqui inúmeras razões por que um liberal deve ser favorável. Mais que isso, eu via alguns, bom, não sei se liberais ou, enfim, pessoas que se diziam liberais, criticando valores que eram nossos porque agora estão sendo defendidos pelos bolsonaristas, como o porte e posse de arma, como a liberdade de expressão, como que nós abrimos mão da defesa da liberdade de expressão, como que o que um certo senhor togado lá em Brasília está fazendo pode ser polêmico entre os liberais, como que a liberdade de expressão pode ser algo polêmico, como que o autoritarismo, como que o juiz de fala, o juiz de opiniões, de pensamento, pode ser algo polêmico entre os liberais. Não pode, não pode. Nós não podemos abrir mão de defender esses valores. Mas eu cansei de ser criticado por defender esses valores por pessoas que se dizem no meu espectro político. Então é algo que nós também temos que repensar como liberais. Nós não podemos abrir mão de certos valores só porque tem uma outra corrente que também defende. Façamos através dos nossos princípios, dos nossos valores, das nossas justificativas. Então isso causou um distanciamento desse eleitorado que, claro, tende a simplificar tudo. Nós somos atores políticos, nós de alguma forma, vocês produzindo conteúdo, eu atuando dentro do sistema, mas nós temos tempo para entender, para analisar, nós nos dedicamos a isso. Agora o eleitorado, ele tende a simplificação, a criação de narrativas, de simbolismos. Então nós acabamos confundindo a cabeça do eleitor. Nessa conclusão, o eleitor, claro, ele buscou simplificações, ele buscou alguns valores que ele valorizava e opa, onde é que estão esses valores? E aí, claro, tem que dar, tem que reconhecer o mérito de um partido conseguir fazer essa, se apropriar desse eleitorado de forma majoritária. O que o PL fez isso, tanto fez, o crescimento dele foi maior, apesar do Lula ter vencido a eleição, o crescimento do PL foi muito maior do que a federação constituída pelo PT, PCdoB e AIPV. Então eles conseguiram fazer isso. O eleitor tende a simplificar o conhecimento raciocínico é político, então ele buscou quem tinha os valores principais dele. Então existe esse aspecto do eleitorado e que nós não conseguimos nos manter em contato com o eleitorado. Ao mesmo tempo, eu vi que muitas vezes nós criamos certos dogmas e nós criamos algumas prioridades que eram prioridades para nós, mas não estavam na cabeça do eleitorado. Eu vou citar aqui um exemplo e, bom, eu acho que vai ser, talvez seja bem polêmico o que eu vá dizer, mas, ainda mais, sendo do partido que eu sou, eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento médio se é errado ou não, se deve ou não deve, mas o fundo eleitoral. O meu partido, o Novo, ele surgiu lá atrás, em 2011, em 2015, o registro e nós tínhamos diversas faltas, mas com o passar do tempo e até um outro aspecto que a gente pode falar depois, a bandeira antipolítica, ela acabou sendo deixada de lado, não por nós, mas eu acho que deixou de ser tão importante para o eleitorado, mas com o tempo, nós nos firmamos muito em ser o partido que não usa o dinheiro público, que nós não usamos o fundo partidário, nós não usamos dinheiro público. Gente, eu fui para a rua, eu vi os candidatos na rua, eu conversei com milhares, literalmente milhares de eleitores e posso dizer com muita tranquilidade, essa não era uma preocupação que estava implícita no eleitorado, o eleitorado não estava se questionando sobre isso, era um valor nosso, era um valor nosso, era uma preocupação nossa, mas não estava lá, não estava no eleitor, só que nós nos tornamos os candidatos que não usam dinheiro público, só que isso não era um valor que estava sendo demandado pelo eleitorado, e mais que isso, talvez nós temos que tomar muito cuidado quando alguns dogmas se tornam fetichismos, ou seja, eles nos criam uma visão de túnel a tal ponto que nós não conseguimos mais criar comunicação para os lados, nós não conseguimos mais dizer que, olha, nós somos, nós e mais ninguém, nós somos o partido que defende o micro e pequeno empreendedor, que nós sempre iremos votar pela desburocratização, nós somos o único partido que você pode escrever embaixo, nós nunca votaremos pelo aumento de impostos, você está cansado da carga tributária, nós somos o partido antiimposto, só que quando você cria um dogma, o que acontece é que você se foca naquilo a tal ponto que aquilo se torna automático e você não consegue mais criar outro tipo de comunicação, porque criar comunicação é algo difícil, criar narrativa é algo difícil, e a parte da hora que alguém te fornece uma narrativa pronta, o esforço de adotá-la é muito mais fácil do que o esforço de criar novas narrativas, e nós tivemos um grande problema com isso, a partir do que eu considero que se tornou um dogma nosso, e novamente, antes que os filiados me matem, eu não estou aqui dizendo que isso é certo, eu não estou aqui dizendo que isso é certo ou errado, o que eu estou dizendo, e aí sim eu acho errado, é que nós não podemos ser o partido, o partido que não usa dinheiro público, eu acho muito pouco, se você entrar num elevador e tiver que fazer um pitch de 40 segundos com um eleitor que nunca ouviu falar de você e do seu partido, o que você vai falar? Qual o seu diferencial? Eu posso dizer com muita tranquilidade que a maior parte dos candidatos do Novo se entrassem num elevador, focariam em não os dinheiro público, e provavelmente esse eleitor do elevador vai sair e não vai outra gente, porque ele não estava esperando isso, ele não estava buscando isso, e me permitam aqui ser um pouco mais ousado aqui e arriscar a minha função do Novo, né? Está rendendo vários cortes aqui, está rendendo vários cortes, vai lá, bora lá. Mas o bom de agora eu ser um ex, eu sou um ex-deputado agora, é que eu não... eu não posso mais ser caçado, né? Eu só posso agora ter minha cidadinha caçada porque eu defendo a mudança de uma federação para uma confederação, mas isso é um outro papo. Mas o bom de sereis é que eu posso defender algumas coisas, mas gente, vamos pensar racionalmente, racionalmente, será mesmo que essa deveria ser a nossa prioridade, lutar por um país sem financiamento público de campanha, sem fazer julgamento morais aqui, certo e errado. Mas será que essa é a prioridade do Brasil? A eleição passada inteira custou 4,9 bilhões de reais, dinheiro por... Sozinho, na Assembleia Legislativa, eu fiz quatro emendas à reforma previdenciária do Estado que irão economizar 30 bilhões. Um deputado, um deputado. Então, será que essa é a nossa prioridade? Será que o foco nosso tem que ser esse? Será que a gente não tem que focar nos problemas maiores? E, claro, lutar, sempre votar contra aumentos, enfim, não estou falando que não deve ser feito, mas será que o nosso foco tem que ser esse? O Brasil carece de produtividade, os outros países inteiros no nosso entorno, eles aumentam a sua produtividade, eles crescem, o Brasil cresce baseado, cresceu baseado apenas no seu bônus demográfico, nós não conseguimos resolver os nossos problemas crônicos de falta de produtividade, nós somos um país fechado, nós somos um país, nós somos da Coreia, do Norte e do Sul, nós somos um país que não tem relações comerciais com ninguém, Cuba tem mais relações comerciais com o mundo que nós, nós somos um país que gasta, em termos nominais, nós gastamos mais 50% do PIB com o Estado, e nós estamos, e a nossa preocupação são os 4,9 bi, quase nenhum país no mundo, para não dizer nenhum, tem democracias, possuem sistemas democráticos que não possuem algum tipo de financiamento público, então, essa é a nossa prioridade, eu me questiono muito sobre isso, porque as nossas, porque isso talvez tenha no, o fundo partidário possa ter funcionado, ele possa, no fundo partidário, provavelmente, ele funcionou como um elemento distracional, para nós, quanto formuladores de narrativa, e para o nosso filiado, quanto convencimento a outras pessoas de votar em nós, e também para conseguir novos afiliados, e novos militantes, porque esse é um outro problema também, que nós, enfim, eu falaria na sequência, nós carecemos de militância, nós não temos militância, e isso também se dá, claro, por conta das bandeiras, é muito difícil você mobilizar pessoas baseado na bandeira de não usar dinheiro público para a campanha, se esse não é o tema que está na população, então, passando agora do eleitor, e aqui, claro, eu preciso também fazer uma, não é só culpa nossa em relação ao eleitor, também quero fazer uma, eu vou fazer uma... Não sai do eleitor, tem várias coisas que a gente quer discutir dentro da sua primeira fala, então... Então, só para finalizar, o eleitor, também tem um fato que é verdade, o eleitor, via de regra, é pouquíssimo criterioso com a eleição parlamentar, é pouquíssimo criterioso, e nós somos arrogantes de acharmos que nós somos criteriosos, mentira, não somos, não somos, também não somos, não somos, o processo, ele é muito mais emocional do que racional, e nós investimos pouco tempo da nossa racionalidade para realmente fazer escolhas boas para o parlamento, nós nos dedicamos muito, claro, isso aqui é lugar comum a discutir as campanhas majoritárias, mas discutimos pouquíssimo, pouquíssimo, a verificar, a prestar atenção, a ser criterioso com a eleição proporcional e parlamentar, e isso serve para todos, porque a gente vive à esquerda, pouquíssima criteriosa, mimimi, nós também somos, nós somos, a direita, os conservadores, os liberais, os libertários, nós somos, a nossa decisão é muito mais baseada em fatores emocionais do que em fatores racionais, eu citei, agora, por exemplo, e isso aqui não é falar de alguém amargurado, porque eu te juro, eu estou muito feliz, mas eu citei a pouco o fato de que eu sozinho fiz quatro emendas que vão economizar 30 bilhões de reais no dinheiro do catarinense, 30 bilhões de reais a menos de despesa, e eu volto a dizer, não é o imposto que é roubo, é a despesa que é roubo, a despesa pública que é roubo, porque o imposto é só o sintoma, mas as minhas emendas vão economizar 30 bilhões de reais do dinheiro do pagador de impostos, ou seja, eu evitei que 30 bilhões de reais sejam tomados à força da população, mas eu tenho certeza que alguns libertários não me consideram libertários o suficiente, porque talvez eu não fique toda hora postando imposto a roubo nas minhas redes sociais, eu fique mais atuando do que falando, então não é muito também, nós não temos esse critério também muito elaborado, e claro, que os movimentos de massa, os movimentos populistas prejudicam ainda mais isso, porque não foram poucos os meus amigos, amigos, que me disseram, Bruno, eu fiz de tudo, mas a minha mãe vai votar 22, é meu amigo, entendeu? E ele sabe que eu fiz, ele acompanhou o meu trabalho, mas não conseguiu convencer a mãe, porque agora era o momento de votar 22. aí elegeu qualquer um, aí você elegeu qualquer um, não dá para cobrar muito desses caras depois, então meu amigo, não reclame do Congresso se você não fez a sua parte, se você se convence apenas por post na internet, se você não pergunta qual é o trabalho de cada um, qual é o legado de cada um, então não reclame do Congresso. Tá, mas eu queria perguntar dentro desse tópico aí, quantos votos faltaram para ti? Quem é que foi eleito no teu lugar? Para a gente explorar. Faltar, bom, faltaram 1.300 votos. 1.300 só? Isso, 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 foram 86.500 votos que eu fiz, bom, no meu estado eu fui o 11º mais votado, outras 5 pessoas se elegeram com menos voto que eu, então, mas isso é uma característica do sistema proporcional, né? Tá, pois é, 1.300 votos, que pena. Mas aí se tu conseguisse 1.300, o Gilson não ia daí, aí tu passaria no Gilson. Isso. Para vocês dois irem, daí precisaria de muito mais votos. Mais uns 30 mil votos. 30 mil. 30 mil votos. E quem é que foi eleito do PL da vida nessa vaga, tu sabe dizer? Ah, o último eleito foi o Zé Trovão. O Zé Trovão é daí? É daqui. Meu Deus, é bizarro, sabe, Bruno, porque eu acompanho pelas redes sociais, né? É como eu consigo acompanhar o trabalho dos eleitos e das pessoas que eu acho que são interessantes e dos trabalhos dos candidatos do Novo, dos eleitos do Novo da última legislatura, tu era disparado do que eu mais gostava. Sorry, Fábio Wasser, me estiveram ouvindo, que é meu amigo, mas tipo, eu via o teu trabalho ali de ver uma coisa que eu acho muito importante, especialmente quando a gente está falando de deputado estadual, que é fazer vistoria, de que é ir lá ver o que o executivo está de fato fazendo, é encher o saco do governador que está usando o avião do estado para passeio, para lazer, que foi o caso do Moisés da Santa Catarina, que te aposta. Tipo, tem no teu currículo completo ali de feitos, vai estar tudo na nossa show notes, é muita coisa, já falamos várias vezes nos outros episódios, mas tem muita coisa que tu fez, e ainda assim não foi o suficiente. E daí eu fiquei, justamente, eu fiquei pensando, bom, será que o Zé Trovão fez um bom trabalho legislativo? Ou será que é só a questão da estética, da fala de quem é que está atrás dele na foto, se é o Bolsonaro, se é outro? Será que tem como convencer a população? Que trabalho é priorística, o cara vê, ele não quer, não quer votar, ele está pouco se lixando, até porque, honestamente, ele vota, não vota, não faz a menor diferença, o Brasil não melhora, então o cara olha tudo isso e diz assim, chega na hora, votar naquele que está combatendo a esquerda, supostamente, ou está fazendo uma coisa assim, então tipo, tem como tu convencer uma população de pessoas que não tem nenhum interesse em ser convencido de qualquer outra ideia racional? É, é muito difícil. Não vai mudar a tua estética para a estética do Zé Trovão, pelo amor de Deus. Talvez seja o caso, Bruno Trovão. Eu acredito muito mais em credibilidade do que em popularidade, né, então, e uma vida não é uma eleição. Perfeito. Nossa, que momento agora, mas eu não quero desanimar ninguém a entrar na política, pelo contrário, mas a vida política não necessariamente é uma vida feliz, né, se você se importa realmente, se você realmente se importa, se você está dando sua alma pelo aquilo, muito provavelmente você não vai encontrar a felicidade, você vai encontrar a realização. Você vai encontrar a realização de poder fazer um bom trabalho, de poder se sentir útil. Então, veja bem, eu, eu não estou, eu agora, eu era realizado fazendo o que eu estava fazendo, perdi uma eleição, mas agora, na minha vida pessoal, eu estou tocando, estou evoluindo, enfim, né, eu digo isso porque não vale a pena você comprometer a sua vida por uma estética, a sua credibilidade por uma estética. Talvez, o que poderia ser feito, e eu acho que sim, esse foi um erro meu, por exemplo, que eu apelei só para o eleitor racional. a minha campanha foi 90% para o eleitor racional. Eu fui demonstrar resultado, como eu tinha resultado, como eu tinha, eu digo aqui, se perguntarem, eu tenho o que dizer, eu tenho o que dizer para cada relevante, para cada região, o que eu fiz para cada região, e como eu, mesmo sem ele saber, eu pude, de alguma forma, beneficiar a vida dele. Mas, eu fiz isso, eu fui mostrar trabalho, eu fui mostrar o que eu tinha feito, os meus, os meus, ativements, e faltou talvez um pouco esse apelo ao que era realmente a preocupação da população, que era votar esquerda e direita. Talvez, faltou um pouco isso. Pessoal, uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante. Está pensando em emigrar de país? Conheça a Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Para falar com a Emigrarme, entre em contato através do Instagram, arroba emigrar.me, ou no nosso site, tabadamãoinvisível.com.br, barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao nosso episódio. Será que não faltou, eu não sei do teu caso, enfim, não acompanhei o nível de detalhe, mas o que eu percebo dos candidatos liberais que eu conheço do Brasil afora é que eles acabaram entrando nas outras eleições por uma janela de oportunidade, que o novo era realmente novidade, o espaço da direita estava sendo formado, e conseguimos colocar liberais em vagas legislativas, tanto estadual como federal, de forma, enfim, até meio rápida a quantidade de vagas que a gente conseguiu. E a gente não tem um trabalho de base que esses outros partidos, que são cheios de gente que está há muito tempo fazendo política, os caras têm uma escadinha. O vereador tem o cabo eleitoral local, que é, sei lá, do conselho tutelar, é outra eleição extremamente minúscula da cidade, que o cara vai sendo formado ao longo dos anos, vai formando base de pessoas que vão votar nele. redes e coisas do tipo que permite que, quando ele candidata o deputado estadual, ele vai ter um monte de cabo eleitoral já formado, que são líderes comunitários que conseguem trazer votos em escala. Eu não sei, o novo faz isso, ou o pessoal do liberalismo eu acho que não faz, não é nem culpa do novo, é uma coisa, acho que, maior, não sei se concorda. Mas não fazemos isso porque o que mobiliza pessoas são emoções, e nós não temos pautas, nossas pautas não mobilizam, não movem, pessoas, se você, nossa, eu posso estar diversos exemplos em que coisas pequenas e que eram inócuas mobilizaram centenas de milhares de pessoas enquanto que as nossas pautas vão abertar, tentam mobilizar pessoas para defender a abertura de mercado do Brasil, tentam movimentar pessoas para, sei lá, para desbrocratizar alguma coisa, para, sei lá, as pautas são para, contra o fundo eleitoral, você mobiliza, exige um esforço enorme e a quantidade de gente é menor. Enquanto, claro, a pauta daqueles que se valem apenas dos valores morais, ela é muito mais mobilizadora, é família, é criminalidade, são pautas que as pessoas entendem mais fácil, que elas sentem que vale a pena se mover, sair de casa para defender, e aí o público que nós temos é um público também que não está muito acostumado a chegar numa eleição e ir para a rua, corretíssimo, perfeito, acredito, está correto nisso, nós não temos militância, eu fui para a rua todos os dias da eleição, uma vez ou outra no final de semana e esses eram heróis, eu tiro meu chapéu, agradeço de coração, apareciam alguns para ajudar lá, só que é muito difícil, até para botar um adesivo no carro, que é a melhor forma de fazer campanha fora do virtual, é muito difícil para as pessoas virem, botar um adesivo, então nós temos muito o militante de WhatsApp, que é um cara muito crítico, muito ácido, mas ele raramente, ele não vai aparecer na eleição para ajudar ninguém, então tem que mudar um pouco isso, uma pessoa faz toda a diferença numa eleição, eu posso garantir para vocês, então a gente não tem militância, mobilização, porque os nossos valores também não mobilizam, é muita, isso é uma outra coisa que também nos leva, que eu pensei muito depois da eleição, nós temos aqui uma arrogância muito grande também em pensar que somos nós que colocamos, que fazemos a pauta da população, nosso poder de criação de pauta na cabeça das pessoas e é muitíssimo, ele é muitíssimo limitado, o que nós podemos fazer muito mais facilmente é pegar pautas que estão na população e tentar talvez direcioná-las, mobilizá-las, mas nós temos essa arrogância de achar que nós podemos mobilizar isso, não tem, se nós não mudarmos as nossas pautas, as nossas narrativas, nós não vamos mobilizar ninguém mesmo, é difícil, nós não vamos conseguir impor isso na população, pera, essa é a minha pauta, agora eu vou mobilizar pessoas, não funciona assim. Perfeito. Essas duas primeiras falas dá para fazer oito horas de episódio aqui, vou tentar pincelar as coisas mais importantes porque tu falou um monte de coisa legal aí que daria muito papo bom, mas fazendo uma analogia com o mercado, com o mercado, lá vem o liberalzinho de terno e gravata falar de mercado, mas assim, fazendo uma analogia, quando tu tem uma empresa e tudo mais e há uma linha de financiamento disponível no teu segmento, tu tem que pegar, porque se tu não pegar o teu concorrente, pega e ele te mata, entendeu? Isso é o que o sistema Fiat, o Fux sabe explicar melhor do que eu, é o que o sistema Fiat faz, injeta dinheiro a FU na economia, o cara que não pegou se dá mal. Pegando essa analogia, não sei se ela é válida, mas trazendo para o eleitoral, aí na política, ocorre que o teu concorrente, o cara que está ali com a militância paga na rua, o cara que está ali com a bandeirinha na rua, o cara que está ali pagando, talvez, para o cara botar um adesivo no carro, ele está fazendo isso, ele está pegando o fundo partidário, ele está fazendo, ele está jogando esse jogo, que é o jogo do Brasil profundo, que o liberal não mete a mão, ele não entra nesse jogo, mas ele existe, todo mundo sabe que ele existe, tem esse joguinho. Como é que faz? Porque daí não fica assim a bola quadrada, não fica uma coisa que não tem como ocorrer, o liberal, ele joga limpo e a política não me parece muito limpa. Como é que casa isso? Eu pareço aquele cara que estou te dando a resposta para ah, ok, por isso os liberais nunca vão ganhar, parece que eu estou entregando os pontos aqui, mas não, existe essa dicotomia, parece. como é que sana isso? Bom, a nossa diferença para esses partidos não pode ser apenas o uso ou não uso do dinheiro público, é isso que eu estou pregando aqui, nós temos que ter mais que nos diferencie do que apenas o usar ou não usar o dinheiro público. Se isso acontecer, nós vamos conseguir manter talvez essa 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 virtude essa virtude que nós temos dentro do do novo, por exemplo, de acreditar na causa, de querer fazer, querer querer chegar, nós vamos conseguir manter isso mesmo se um dia a decisão do partido mudar. Nós precisamos ter elementos a mais que mobilize esse esse militante a dizer nós somos diferentes, nós somos aqui, nós fazemos a diferença, não pode ser ser só o militante pago ou não. E quando e agora fazendo aqui um elogio ao militante novo que foi que foi para a rua, esse militante, ele, claro, ele é muito mais, ele acredita, ele fala, ele acredita no que ele está fazendo, ele é muito mais difícil de ser mobilizado, mas ele acredita. Como nós vamos ampliar nossa militância, como eu falei, para nós conseguirmos fazer frente a esses partidos que tem esses recursos todos, nós temos que mobilizar narrativas, nós temos que encontrar o nicho e falar e ter narrativa. Já que estou usando a analogia do mercado, quem é o nosso cliente hoje? Quem é o cliente do liberal? O cara do grupo de estudo? Estamos lascados, porque adoro ele. São duas pessoas. Sim, adoro, eu vim de grupos de estudo, eu fundei e eu fundei grupos de estudo, mas no jogo da disputa pelo poder não é suficiente. Quem é o nosso cliente? Para quem a gente está falando? A primeira coisa que a gente tem que pensar numa campanha política é, espera aí, para quem que eu vou falar? Quem é o meu, quem é o meu nicho? E a gente não tem isso, quem é a minha persona? Não tem, não tem. Para quem nós estamos falando? Poxa, o Bolsonaro, em 2018, não sei se sabia, foi consciente ou não, ele sem recurso, sem muito recurso, conseguiu mobilizar a população. Então, claro, o dinheiro é uma ferramenta de mobilização, mas eu não acho que a linha, não é a mais forte, mas talvez seja a mais fácil. Se nós conseguirmos ter narrativa, quem vai conseguir botar a população na rua? Eu tenho amigos meus que se elegeram, amigos bolsonaristas, e quero fazer uma mais salva aqui, tem muita gente boa lá também, tem muita gente boa, aliás, tem muita gente boa mesmo, eu conheço pessoas idôneas, enfim, desforra de estética, de algumas coisas, mas tem gente que se elegeu e conseguia botar 30, 40 pessoas na rua de voluntário, porque o discurso dele mobilizava. Nós temos que ter narrativa, mobilização, saber quem é o nosso cliente. Nós hoje estamos falando para dentro, para nós mesmos, e tem um outro problema aí também, baseado no que tu falou, eu vi, e eu percebi muito a figura nessa eleição, e isso me dava nos nervos, porque, porque, bom, eu estou na posição de alguém que está apontando a pele em risco aqui, eu estou sacrificando, e muitos, não sei se sabem ou não sabem, mas é um sacrifício pessoal enorme, para você que quer ser político, eu mereço fazer a coisa certa, defender o que é correto, é um sacrifício enorme, e ali eu estava na posição de quem estava me sacrificando, e eu via muito, isso me deixava muito nervoso quando eu via aquele filiado que é o filiado, ou o filiado, ou o liberal, limpinho, que é o liberal que ele é adepto 100% da ética da convicção, que ele defende o que ele defende acima de qualquer coisa, não importa as consequências, que era algo muito criticado por Weber, e ele também não vai, se ele forrada, de um ponto de você, ferrou, ferrou, não, você não é o ideal, não importa, não importa que não haja mais ninguém, que você seja o que ele mais concorde, aí ele, não, não, na minha opinião, é uma boa desculpa para ser preguiçoso, porque o cara, não, esse ponto aqui eu escolho, eu não vou fazer nada nessa campanha, não vou ajudar ninguém, é uma boa desculpa para você ser um preguiçoso, e depois ser mandado por um político autoritário, que vai aumentar teu imposto, vai criar uma burocracia para você, e vai fazer uma lei desnecessária para tua vida. Eu concordo completamente, Bruno, essa questão do liberal limpinho, isso aí, tem o libertário limpinho também, bastante, que é o cara que não gosta, que odeia o Estado, eu odeio o Estado, mas tipo que, olha, se o cara não está ali todo dia defendendo publicamente só, o Estado tem que fechar e morar, ele não é libertário o suficiente, ele é uma pessoa que não está ajudando, ele está, tipo, ele é mais do mesmo, cara, não é mais do mesmo, políticos que fazem um trabalho, inclusive um trabalho comunitário ou de vistoria de obras, sabe, pô, isso faz diferença na vida das pessoas, tem um caso aqui do Rio Grande do Sul, eu comentei, não lembro o que é que eu comentei, mas foi aqui, foi antes da eleição, já tinha começado, mas gangues estão, não sei se estão ainda, estavam usando o aplicativo de sexo, de que homens gays usam, Grindr, e ele estava usando para roubar e espancar pessoas que iam fazer isso, e daí, a polícia se viu para avaliar, da mínima, enfim, a eficiência clássica da polícia civil brasileira, e daí, quem é que assumiu essa bandeira? Foi um deputado do PSOL, LGBT, que pegou e disse, não, eu vou fazer pressão política, eu vou alertar para os grupos que isso está acontecendo, eu vou fazer um trabalho de divulgação, e isso da prática é um trabalho de defesa de indivíduos que o cara está fazendo lá, e ele é do PSOL, e quem é que vocês acham que vai votar nele depois, entendeu? Então, o cara está fazendo um trabalho que é importante, ele está ainda por cima fiscalizando o Estado naquilo que ele não faz, então, isso é o trabalho que um político pode fazer diferença, e essa questão das vistorias, então, se uma obra cai e morre gente, se ninguém for lá vistoriar, foi uma omissão, de quem? De qualquer um dos vários deputados que está dentro da Assembleia que não foi fazer o trabalho, mas teve um que foi fazer e o cara ainda é xingado porque ele não, é um trabalho ingrato, então, a minha dúvida é assim, como é que a gente consegue transformar isso, Bruno? Porque, embora eu concorde com a questão do fundo eleitoral, por exemplo, eu acho que é um erro novo não usar, isso eu já venho falando há algum tempo, não sei se você falou no programa antes, mas eu venho falando em grupos de amigos e tal, pessoas ligadas à política, só que ao mesmo tempo eu não acho que seja o dinheiro que falta, eu vi muito a candidatura, muito bem financiado, no meio liberal, afundar, fazer pouco voto, e não é nessa eleição, na anterior também, tinha dinheiro, tinha dinheiro de um monte de gente e não conseguiram fazer o trabalho, por quê? Porque acho que fazer campanha é botar post no Instagram e daí não levando, então assim, como é que a gente sai do momento atual para um próximo momento que a gente vira essa chave? É, eu acho que, acredito que isso está em sejo para nós começarmos a falar sobre o candidato, né, e falar do aspecto do candidato, mas, só um comentário, muitas candidaturas, novamente, com muito dinheiro, elas não decolam, porque isso, porque acho que é só post, mas também porque, novamente, eu vou ser repetitivo nisso, eram candidaturas que não tinham uma pauta, um porquê, uma narrativa, eram candidaturas genéricas, que, aliás, se tornou também, e eu, como talvez seja um dos políticos liberais, por que me pareça, mais antigos, dessa nova safra, eu me elegi em 2016, e eu vi o processo acontecendo, nós acabamos também nos tornando muito um movimento de candidatos genéricos, vou estar naquele ou naquele, é a mesma coisa, são as mesmas pautas, as bandeiras são as mesmas, eu vivia falando isso, gente, não seja o candidato genérico, quando eu fui candidato, em 2016, eu era o candidato liberal em Florianópolis, bastava isso, meu posicionamento foi o candidato liberal, eu era o candidato que defendia a liberdade, era o único, era o diferencial, em 2018, bom, eu era o único candidato a deputado estadual, liberal também, tinha resultado, já tinha um bom trabalho na Câmara, tinha muita coisa, só que em 2020, em 2020, já na eleição para vereador, quatro anos depois que eu me elegi como candidato a deputado, a vereador como vereador liberal, na eleição, todo mundo já era liberal, então, digo, o nosso espectro, sabe, tinha 30 candidatos liberais, então, se você se posiciona como candidato liberal, meu amigo, é complicado, porque, isso aí, já tem um monte, você, beleza, esse é o seu gênero, é liberal, mas qual é a sua espécie, o que mais, no que você é especialista, o que você é referência, o que você pode falar, o que você pode defender, bom, eu não me elegi, mas fiz 86.500 votos em uma eleição totalmente polarizada, onde eu fui defender o meu trabalho, e eu me posicionei assim, como deputado de resultado, efetivo, eu me posicionei como deputado com efetividade de trabalho, eu tinha resultado, eu queria mostrar, era isso, esse era o meu posicionamento, mas muita gente também insiste nisso, de ser o candidato genérico, eu acho que todo mundo tem que participar da política para ajudar, porque nós estamos precisando de reforço, a trincheira do bom senso está bem vazia, mas nós precisamos que as pessoas venham com alguma estratégia mínima, que se você quiser ser candidato, não seja mais um, porque se o seu posicionamento for, eu sou candidato liberal, está bem complicado, e faltou posicionamento em muitos, aí, claro, iam para eleições majoritárias ou proporcionais, a população não percebia o valor, e uma coisa, e aqui é pensamento totalmente assim, nossa, empírico meu, e se algum cientista político ouvir isso, por favor, me dê, me confira certa licença poética, mas eu penso pela minha vivência que o eleitor, ele vai conhecer no máximo 4% ou 5% de você e vai deduzir o restante baseado nos poucos símbolos e informações que você passa, se você passa algumas simbologias acertadas, você vai conseguir instigar a dedução dos outros 95% de forma favorável a você, então, o candidato não tem que se preocupar em ser o cara que, pô, eu falei de tudo, então, porra, então, beleza, ninguém pode ter dúvida, não, às vezes você tem que passar algumas poucas simbologias corretas e insistir nelas, e aí você, o resto todo será deduzido, por exemplo, tinha um candidato do, do Novo, que pregava muito sobre educação, o tema dele era educação, educação, pô, mas alguém tinha dúvida, que ele, mas ele não precisava falar que, olha, eu também sou contra burocracias, não precisava, porque a postura dele frente à educação, como ele falava, os símbolos que ele usava, o layout, as palavras, faziam que o resto do eleitor deduziste, não é? Não sei agora, faz sentido, faz todo sentido isso, Trump em 2016, sei lá, na eleição em que ele venceu, me perdoem, eu não fui o maior, não fui o cara que mais acompanhou, mas algumas coisas eu acompanhava, ele acabou se tornando, para muitos, naquela eleição, um símbolo de um conservadorismo, um resgate de um conservadorismo, usando poucos elementos, usando, criando poucas e pontuais polêmicas, ele nunca falou de um autor conservador, ele nunca usou a história, para nada disso, mas talvez uma vez ou outra, ele tenha usado, mas não era esse o foco dele, mas todo mundo acabou se tornando um símbolo, de um movimento, então, usando poucos símbolos, porque o eleitor, ele vai conhecer uma pequena parte sua, e vai deduzir o resto, baseado nas pequenas partes, que você focou, nos pequenos símbolos, o que eu vejo, as pessoas com dificuldade, de fazer isso, de ter esses poucos símbolos, de comunicação, de saber para quem fala, o cara é o eleitor, o cara é genérico, tudo, minha pauta na maneira é tudo, aí você nunca vai criar identidade, com nenhum, com nenhum nicho de eleitorado, as pessoas, elas têm uma tendência, ao tribalismo, a simplificação, elas vão, elas vão buscar coisas, que representam, o que ela tem dentro dela, não necessariamente dentro de você, né? Perfeito. Muito boa essa tese, gostei bastante, quem é político aí, está ouvindo, peguem essas pílulas do Bruno. Uma pausa para um rápido anúncio, gosta de pagar de conta de luz? Não, né? Então aproveite, enquanto o Estado, não aumenta a cobrança de impostos, sobre o setor, e instale painéis solares, na sua residência, ou empresa, com o produto elaborado, pela Sunning Energia Solar, o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera. A Sunning Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado, e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e Udiaço. A Sunning Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamainvisível.com.br barra solar. Voltamos ao nosso episódio. Olha só, Bruno, tu falaste que a proposta liberal, principalmente a proposta do Novo, ficou muito centrada no fundo eleitoral, no não uso do fundo, essas coisas assim, da eficiência disso, sendo que essa pauta não era algo que estava absorvido pela população. qual é a tua proposta? Se tu pudesse decidir os rumos do partido ou os rumos do liberalismo do Brasil, aonde que os liberais, políticos liberais, deveriam estar centrados o seu discurso? Qual é a tua proposta? Eu advalco contra o poder dos políticos, porque justamente acredito que eles não têm capacidade de fazer boas previsões, tomar boas decisões, e eu ainda sou um crítico do poder centralizado. Então, quanta responsabilidade em mim ter essa resposta. Não, é óbvio que tu nunca vai ter, mas assim, caso tenha, caso tivesse. Eu vou fazer aqui, eu vou apelar para a humildade aqui e dizer que realmente se eu tivesse isso, se eu tivesse essa resposta, eu estaria agora militando por ela, né? Eu sei, eu acredito em algumas coisas, eu acredito em algumas coisas que nós não devemos fazer e algumas que nós devemos buscar. Algumas que nós não devemos fazer mais é focar nossa comunicação naquilo que as pessoas que não estão na população é tentarem pôr uma pauta top-down, né? Nós acreditamos que isso é importante, vamos agora martelar isso na cabeça da população. Isso, gente, vamos ser pragmáticos, isso é importante para a gente, então vamos nos comunicar com a população, vamos aumentar a nossa representatividade e vamos defender o que nós acreditamos também, né? Vamos esconder ver o que pensamos, mas nós vamos focar a nossa comunicação nisso. Eu acredito que nós deveríamos reduzir o nosso escopo como liberais para... Olha, o nosso escopo é aqui. Não sei, vou dar algum... Não estou falando de um exemplo, vou dar algum exemplo. nós defendemos... Queremos que o pequeno empreendedor e o grande... O grande também, enfim, questão de comunicação, né? O pequeno empreendedor pague menos impostos, queremos acabar com o alvará do Brasil inteiro, coisas que sejam tangíveis na vida das pessoas, coisas que as pessoas esbarrem, esbarrem. Nós não podemos continuar sempre no intangível, naquilo que as pessoas não esbarram na rua. A gente tem que focar no problema, naquilo que as pessoas... Puta que pariu, hoje eu perdi meio dia lá na prefeitura, naquela fila do caramba lá para tirar esse papel aqui e pior, não resolveram. A gente tem focar no intangível, vamos focar, mas assim, pouca coisa, pelo amor de Deus, pouca coisa, pouca coisa. O Reagan dizia, quem concorda 80% com você é 80% do seu aliado, não 20% do seu inimigo. E aí vamos largar também esse purismo assim de, se não é 100%, aí não, aí eu não quero. Aí focar nessas poucas coisas e vamos conseguir avanços graduais. Acho que isso tem que ser feito, mas assim, faz parte também do amadurecimento. Nós, em 2018, nós tivemos uma eleição bacana, foi um partido novo, uma eleição muito bacana, baseado ainda que não existia um monopólio na direita, existia um antipetismo muito forte e não existia ainda esse, nós somos os antipetistas. Hoje hoje tem uma tentativa ali, houve essa tentativa de um monopólio, e também ainda existia um sentimento muito forte de antipolítica. Então nós crescemos muito bem naquele momento porque nós éramos antipolítica, nós éramos oposição ao PT, então nós nós crescemos naquele momento, mas agora e sofremos depois também, porque o inimigo da direita é a direita, não é a esquerda. Então, claro que nós vamos ser bombardeados pela própria direita porque cada espectro, cada grupo em um espectro busca a sua ampliação. Mas agora nós precisamos ter, aprendemos, temos que entender o que aconteceu, perder algumas algumas vergonhas, focar em alguns valores morais também, talvez seja importante em termos de comunicação ou talvez isso fique só a cargo dos candidatos, um candidato defende, o outro não, pode ser também, mas como partido nós devemos ter bandeiras que estão no dia a dia. Eu tenho uma sugestão de uma bandeira que é eminentemente partidária, faz parte das repúblicas do mundo tem sempre algum partido que defende essa bandeira que eu acredito que toca muito as pessoas e que está esquecida, principalmente entre os liberais brasileiros. Vocês já talvez já imaginam qual é, a descentralização, por exemplo. Eu acredito que eu sou o mais suspeito para falar isso, mas eu adoraria ver isso se tornando uma pauta entre os liberais, porque é incrível, e é incrível como isso tem apoio popular, não importa a região, isso tem apoio popular. Dizem que é muito difícil, tem um provérbio árabe que fala que é muito difícil ensinar para um peixe o que é a água, porque se você tira o peixe da água ele morre, e ao mesmo tempo o peixe cresceu naquele meio ali, a água sempre foi o natural e o óbvio para ele, então ele parou de enxergar a água e entendeu que aquilo ali é o mundo para ele. Eu fico pensando que a nossa centralização política e burocrática é também a nossa água, nós paramos de enxergar a água, mas toda vez que eu falo sobre o assunto, que eu publico sobre isso, porra, claro, é isso aí, pô, muito bacana, e tem concordância de todos, em todos os aspectos, políticos, população, concorda, é uma pauta interessante, em todas as repúblicas, o Brasil já teve, um partido que defendia isso, curiosamente, ou não, curiosamente, o grande partido defensor da descentralização no Brasil, o último partido que tinha isso como grande pauta, adivinhem, era o Partido Liberal, o Partido Liberal do Império. Não agora, não, não, o Império Atual, não o Império Atual. Foi esquecido, mas o Partido Liberal era o partido que defendia uma autonomia das províncias, vejam só o pensamento avançado dos liberais da época, eles acreditavam que as províncias deveriam se organizar através dos interesses da população local e o agregado dos interesses das províncias iria formar a vontade nacional ou o interesse nacional. Vejam como isso, isso é avançado, e eu estou falando, eu estou falando de mil, mil e oitocentos e quarenta, mil e oitocentos e cinquenta, mil e oitocentos e sessenta, não estou aqui, isso faz cento e cinquenta anos, gente, isso eram os liberais da época, nós pegamos Tavares Bastos, por exemplo, que é uma pessoa fantástica e esquecida e negligenciada pelos liberais, ele defendia isso lá atrás, um grande liberal do Partido Liberal, um deputado liberal que defendia, eu até, depois eu queria as indicações, eu vou dar uma indicação relacionada a isso, mas é uma pauta que era eminentemente liberal, porque diz respeito às pessoas, quer ver? Poxa, esse dia eu estava falando com um amigo meu que ele tem uma certa influência e ele quer ajudar nessa pauta, ele é super importante, eu defendo, mas a gente tem que pensar numa forma de comunicar isso com a população, porque não pode ser uma coisa que pareça regionalismo e tal, e de fato não é, é uma pauta pró-estado, não é uma pauta pró-algum estado, é pró-todos os estados, mas enfim, quer ver? Estado que tu diz dentro da federação, isso. Isso, unidades subnacionais. Mas quer ver como se comunica? Olha só, para os democráticos, a descentralização aproxima o eleitor do representante e aumenta o valor do voto individual. Já para os pluralistas, a descentralização valoriza as diversidades e características regionais ao gerar políticas conformes preferências locais. para os céticos nos políticos, eu sou um cético, eu sou um político cético com a política, para os céticos, a descentralização limita o alcance do poder político nas decisões dos políticos ao nível local. Se você acredita que político toma decisão ruim, vamos limitar essas decisões ao poder local e não dar a ele um poder nacional e total. Para os liberais, para nós e para os libertários, a descentralização limita o poder político a criar contrapontos regionais ao poder central. A nossa grande preocupação liberal ao longo da história sempre foi o autoritarismo. Nós tivemos uma preocupação muito grande com isso. Você cria, com a descentralização, contrapontos e evita que uma pessoa só tome o poder. Você evita isso. Para os preocupados com a corrupção, é uma preocupação também que era muito presente lá em 2018, não sei se ainda é no Brasil, mas para mim é uma preocupação muito grande, a descentralização limita o poder absoluto e como nós sabemos o poder absoluto corrompe absolutamente. Para aqueles, então, preocupados com a eficiência do Estado? Bom, já que ele existe, eu espero que ele seja o menos ineficiente possível. Eu prefiro que ele tome decisões mais racionais. Para os preocupados com as decisões, com a eficiência do Estado, decisões locais são tomadas por aqueles que têm skin in the game. O Taleb sempre dizia, só quem bebe da sua água pode estar administrando a sua vida. Claro, ele sofre as consequências, ele tem o skin in the game. Já aqueles preocupados com a qualidade das políticas públicas, a descentralização gera competição regulatória. As boas práticas, elas tendem a ser imitadas e as práticas que geram efeitos ruins, elas tendem a ser descartadas. E principalmente, para os individualistas, para finalizar, a centralização diminui a voz do indivíduo, a centralização diminui a voz do indivíduo. Já a descentralização, ela aumenta. Quanto mais centralizado o indivíduo, menos diferença você faz como indivíduo. Suas preferências, suas prioridades, sua voz, menos faz diferença. Então, a gente pode se comunicar. Claro, é que eu estou sendo extremamente tendencioso com a sugestão de pauta. Mas, fica aí, se alguém quiser adotar essa pauta, eu ficaria muito feliz. Mas, de qualquer forma, nós precisamos encontrar pautas que digam respeito às pessoas, que as pessoas encontrem, que as pessoas sintam, que as pessoas, isso é parte do debate, e é isso. É que a descentralização é um problema de ter que ser defendida politicamente, Bruno, na minha visão, porque o deputado, o vereador deputado que vai disputar cargos políticos, quanto mais ele subir, mais ele defender a descentralização é defender a diminuição do seu alcance, do seu poder. E daí, você tem um incentivo político do cara querer a reeleição e tal. Tipo, só uma pessoa de muitos princípios, ao meu ver, teria a capacidade de subir e ainda ir defendendo. Tu não acha, Bruno, que dado o histórico, não só brasileiro, assim, mas, tipo, esses sistemas políticos que a gente vive no Brasil, o Brasil não é descentralizado. Tu acha viável a gente convencer a população disso e ela votar em representantes que vão conseguir fazer isso acontecer? porque me parece, embora eu concorde 100% contigo, eu acho que ela, isso também está no meio, está no ramo das ideias. Isso, tipo, na prática, seria ótimo, mas eu acho que está ainda no ramo das ideias. Acho que é uma ideia muito abstrata para a maior parte da população. Ah, vamos tornar menos abstrato, então. Quer ver? Santa Catarina, nós temos 513 deputados federais no Brasil, 16 são de Santa Catarina. Catarinense, isso significa que nós temos 497 deputados de fora de Santa Catarina que podem não conhecer o Estado, não ter nenhuma responsabilidade com os impactos das decisões com o Santa Catarina, estão decidindo por nós. Nós não temos representação nenhuma. A prioridade de Santa Catarina é no sistema congressual e é sempre a última da fila porque nós não temos força de representação. Nós, há poucos, alguns anos atrás, nós tivemos um parque aqui em Santa Catarina, incluído no projeto de concessões federais. O que aconteceu? Um monte de deputados fez um abaixo assinado, fez um projeto de sustação de ato para tirar esse parque do programa de concessões. Sabe quantos desses deputados eram de Santa Catarina? Nenhum. Nenhum. Zero. Zero. Por que eles queriam tirar? Ah, porque eles acham que tem que ser público, tal, enfim, ideias antiquadas. e aí tem um... Oras, nós não podemos decidir isso. Peraí, um parque nosso aqui está aqui, afeta as pessoas daqui. Nós não podemos decidir. As pessoas entendem isso, as pessoas entendem isso. E, aliás, esse momento de polarização é ótimo para ter algum proveito disso também, né? Porque a polarização é um momento ótimo também para defender a maior autonomia dos estados. Então, amigo, você não gosta do Lula? Deixa eu te contar um segredo. Eu tenho uma fórmula para limitar o poder dele. Vamos diminuir o poder central e aumentar a autonomia dos estados. Aí, o poder dele vai ser menos impactante. Quem é o presidente da Suíça? Ninguém sabe. Na verdade, nem tem presidente lá, é uma comissão, mas ninguém sabe quem são, porque é extremamente descentralizado. Nós temos que fazer, então, o Lula perder poder. Nós temos que fazer com que ele afete menos a sua vida. Só que hoje, no Brasil, nós temos um super presidencialismo. Aí, claro, ele vai afetar muito a nossa vida. Então, nós conseguimos ter pautas que afetam a população. Nós podemos também falar, e aí, se tiver alguém dessas regiões, por favor, não me execrem por causa disso, mas eu garanto para vocês, repasse de dinheiro público não é uma boa forma de desenvolver nenhum estado. Se fosse assim, fosse assim, diversos estados que recebem muito mais do que produzem, hoje teriam autobans nos seus estados, seriam hospitais de primeira qualidade, não é assim. A máquina pública consome isso e isso não chega para a população. Vamos falar sobre a geração de renda, vamos falar sobre geração de dinheiro. Eu tenho certeza aqui em Santa Catarina, por exemplo, muitos cadrinenses adorariam discutir isso, porque nós somos um dos estados, nós somos o segundo estado com a pior relação entre enviado e recebido. Então, nós conseguimos também desenvolver pautas que dizem respeito as pessoas. E, novamente, se alguém é de um estado credor, saiba que, na verdade, seu estado não está sendo beneficiado, ele está sendo apenas cliente e isso não está chegando à população na ponta. Isso não vai fazer o seu estado se desenvolver. Exatamente. Além disso tudo que tu falou do Partido Liberal, que é interessante resgatar isso, eu até estava dando uma lida para não falar besteira aqui, os caras não saem, toda história bonita tem que ter uma história, uma narrativa boa, tem que ter um bom mito fundador. E a história desse Partido Liberal que existiu no passado, ele foi, ele não perdeu no voto, pessoal, a gente está falando aqui de voto de democracia, o jogo menos sangrento possível, o pessoal perdeu a cabeça lá, quando eles saíram do poder com o golpe de 89, o golpe de 89, fez eles saírem do poder, eles fundaram um outro partido chamado Federalista, que é uma palavrinha importante para o Bruno, e perderam a cabeça depois, o cara foi degolado, não teve, eles não tiveram voz literalmente para botar o negócio deles no ar. Então assim, são pessoas importantíssimas do passado do brasileiro, não é a gente falar de Benjamin Franklin, embora seja muito importante, não é falar de outros lugares do mundo, é falar do brasileiro, que brigou por isso, e perdeu, deu sangue por isso, e a gente hoje só tem que revisitar, ver que tem na nossa história, a nossa história é bonita demais, é triste, a gente está do lado perdedor dessa história, mas alguém lutou por isso, não é um país entregue. Verdade. isso nós somos, por conta do processo também, foi deliberado também, esse esquecimento também, ele foi, nós esquecemos a parte da história também. A história é contada pelos vencedores de fato, é que eles perderam. Exato, mas aqui, Florianópolis, para vocês terem ideia, onde eu estou fazendo essa gravanda, esse programa nesse momento, nós temos uma ilha que foi um abatedor dessas pessoas, a Eto Mirim, é onde as pessoas eram levadas para morrerem, para serem fuziladas, tinha um túnel onde mandavam os prisioneiros passar para o outro lado, do outro lado ficava um pelotão de fuzilamento, então Floriano Peixoto fuzilou pessoas aqui, e como prêmio por isso, o governador do estado à época, Exílio Luz, ele deu o nome de Florianópolis, Florianópolis, mas eu prefiro me enganar achando que é por causa das flores, que não tem na cidade também, mas que eu prefiro me enganar, mas infelizmente a nossa cidade recebeu o nome de um ditador. Tem que ser lembrado isso, tu falou disso em uma das entrevistas que deu para nós, eu não sabia, e até se você discutiu se é bom que esquecesse essa história terrível, na verdade não, tem que ser lembrado justamente, tem que ser mostrado para os brasileiros, e eu me incluo aqui, tipo, como foi a nossa história, eu estou falando, a gente tem que parar de citar, sei lá, o Benjamin Franklin e citar os autores brasileiros, eu não estudei esses caras, então tipo, não estou dizendo que tem que parar, não estou dizendo que tem que parar. Não, desculpa, não parar, mas a gente mesmo tem que olhar para a nossa história, para a gente entender por que estamos aqui e que tiveram, nós não somos os primeiros liberais do Brasil. Antes de gravar, Bruno, você estava citando sobre o Roberto Campos, eu queria que tu entrasse naquele ponto que tu estava comentando que o Roberto Campos falou ao entrar no Congresso que achava que tinha que fazer o bem e na verdade a única coisa que ele ia se contentar é de evitar que o mal prosperasse. E tu estava dizendo que tu discordava disso para o momento atual. Explica um pouquinho mais para nós. Antes disso, eu quero dizer que eu sou, eu sou, eu devo a Roberto Campos meu ingresso na política e mais, eu devo a Roberto Campos eu ser um liberal, porque eu infelizmente conheci o Roberto Campos por uma ocasião infeliz para ele, foi a morte dele, a notícia da morte dele eu vi num jornal morre polêmico o Roberto Campos eu, é polêmico? Peraí, gostei, deixa eu ver, deixa eu ver porque ele é polêmico e cara, e na escola, na época que eu estava na escola, eu me sentia um peixe fora da água, assim, né, porque existia a esquerda de azul e a esquerda de vermelho, né, e eu ali, porra, eu sei lá, que não fazia muito sentido, eu ouvi umas coisas que para mim não fechavam, tal, aí o ano era 2001 e eu vejo essa matéria e eu, deixa eu ver quem é esse cara, aí eu leio a matéria, pô, falando do Bob Fields e, pô, interessante, eu leio um artigo desse cara, fui ler o artigo dele, cara, foi um tapa, não foi da mão invisível, foi da mão invisível também, um tapa da mão invisível na minha cara, porque, caramba, isso faz sentido, aí li outro, li outro, li um livro, sei que naquele ano li uns 10 livros do Roberto Campos e fiquei muito fã dele, assim, né, e ele sempre dizia que quando ele entrou no congresso, ele queria promover o bem, depois ele se limitava, aí me estaria mal, e eu comecei na política, em 2016, quando me elegi, Roberto Campos, Roberto Campos é isso, só que o que eu não percebi, é que com o tempo, esse conselho ficou desatualizado, e me perdoe, Roberto, mas eu preciso agora discordar de você, porque Roberto pregava no deserto, ele era um liberal sozinho, sozinho no pleno sucesso do nacional-desenvolvimentismo, né, quando estava bombando o nacional-desenvolvimentismo e estava dando resultado, pior ainda, pior do que uma ideia errada, uma ideia errada que dá resultado no curto prazo, né, então, e ele estava lá, e ele estava lá pregando, né, liberalismo, só que não é mais o momento do Brasil, nós não estamos mais sozinhos, nós temos hoje pessoas, nós temos bons mandatários, boas pessoas, uma boa base de apoio, nós temos uma base cultural, produção de conteúdo, como aqui, que nos tornará muito, nos deixar, se nós nos limitarmos a evitar o mal, estaremos muito aquém do que podemos fazer, se eu tivesse me preocupado apenas em evitar o mal, e eu me preocupei, eu sozinho sou responsável por 70, são 40 deputados, eu sozinho sou responsável por 70% dos parados, e serem contrários nas comissões que eu atuo, né, então eu fiz isso, eu consegui evitar o mal muitas vezes, mas eu não podia me contentar a isso, e na verdade, essa é uma boa fórmula para trabalhar pouco, nós temos que, o mandatário, liberal, conservador, o que seja, ele tem que trabalhar para sim, promover o bem, ele tem sim, que promover boas pautas, eu consegui, modestamente, promover algumas pautas que talvez eu não teria feito se eu não tivesse me dedicado a promover o bem, eu consegui eliminar 956 licenças e alvarás em Santa Catarina, eu consegui fazer com que Santa Catarina fosse o primeiro estado a aprovar as reservas particulares do patrimônio natural, que são reservas privadas, isso é uma inovação em conservação de meio ambiente, conseguir fazer emendas que vão cortar em muitos impostos em Santa Catarina, reformei todo o imposto, o ITC-MD aqui, criando uma atualização automática, fazendo com que a tabela diminuísse ao longo do tempo, conseguir recuperar 400 milhões de reais em fiscalização, e esse é um ponto que eu queria só entrar um pouquinho mais a fundo, em fiscalização, 400 milhões de reais, que seriam gastos esfeitiçados, ou pior, que voltaram para o bolso dos pagadores de impostos catarinenses. Uma vez eu vi aqui, uma vez eu vi um governo que fez uma propaganda de um órgão que ele tinha, que tinha cerca de 100 funcionários que conseguiram recuperar até o final do mandato 350 milhões de reais. Poxa, a minha equipe tinha quatro pessoas, e nós recuperamos quase 400, então fomos mais eficientes que o estado nisso. E como fizemos isso? Sendo criteriosos, trabalhando, e é curioso, porque não teve mágica, foi trabalhar um pouquinho, não ter medo de comprar briga, trabalhar um pouquinho, querer fazer um pouquinho a mais do que todos fazem, querer ir um pouquinho além do post na internet. Porra, tem alguma coisa errada que tem? Deixa eu ver como é que nós podemos evitar isso aqui. Vamos pensar, que ferramentas eu tenho em minhas mãos? E o legislativo tem muitas. O problema é que o eleitor é pouco criterioso e exige pouco do legislativo. Então, vamos ver o que temos em termos da mão e vamos para cima. Eu posso citar diversos exemplos que foram desde o mero me importar e ligar para o secretário e ler os diários oficiais, porque ninguém lê diário oficial, é uma tristeza. Nós temos deputados que não leem diário oficial, que não fazem o mínimo, não fazem o mínimo. Porra, lê o diário oficial, meu amigo, vai lá ler o diário oficial. Quantas vezes encontrei, eu vou citar um exemplo. Eu fui lá, no diário oficial, coisa que eu fazia todo dia, e encontrei uma compra de um equipamento que estava muito acima, tanto em quantidade quanto em valor. Liguei para o secretário, secretário, olha só, tem uma compra aqui que está um pouco estranha. Eu acho que vocês devem ter errado. Por isso, deixa eu dar uma olhada e tal, e amanhã a gente fala. No outro dia, eles sustaram uma licitação de 32 milhões de reais. às vezes, às vezes é assim. Outras vezes, exige mais. Recebi uma denúncia de que uma certa licitação de publicidade estava, digamos, o mínimo irregular. A licitação, não à toa, tinha quase 600 páginas. Processo extremamente técnico, um processo extremamente profundo, que nenhum jornalista vai olhar, e jornalista, hoje em dia, infelizmente, jornalismo investigativo morreu no Brasil, nenhum jornalista vai lá se dedicar para ler e tal. A Controadoria Geral também não vai fazer, o Ministério Público não vai fazer, então ninguém faz. Faz um negócio técnico que ninguém vai fazer. Só que o processo era de 70 e tantos milhões de reais. O que eu e minha equipe fizemos? Ficamos cinco dias lendo e entendendo aquela licitação. Sabe o resultado? Sustei a licitação no tribunal. 76 milhões de reais que não foram gastos com uma publicidade irregular. foram assustados e não foram gastos. Por quê? Porque uma equipe resolveu se dedicar a isso, não teve medo de comprar briga. Outros casos, sim, a internet ajuda muito, como o aeroporto fantasma. Santa Catarina gastou 63 milhões de reais num aeroporto em 2003 e em 2019 nada tinha pousado nem levantado desse aeroporto e ainda pagavam para a Embraero que ela administrasse o aeroporto. Gastavam 150 mil por mês para que ela administrasse o aeroporto. E sabe por que o aeroporto não abria porque a Embraero não homologava o aeroporto. Então ela administrava um aeroporto que ela mesma não homologava. Aí eu fiquei puto, né? O aeroporto é longe, que foi o aeroporto. Peguei o carro, fui até lá, cheguei lá, fiz um vídeo para encurtar a história. Porra, tá de brincadeira, Embraero. bombando assim, tal, tal. Eu estou voltando para casa três dias depois caminhando da Assembleia, toca. O meu telefone é um 061. O 061 é Brasília, deve ser algum deputado do Novo lá me ligando e tal. Eu atendo. Alô? Alô, é Bruno Souza? Sim, sou eu. Aqui é o presidente da Embraero. Eu recebi o seu vídeo. Eu quero dizer para você que em um mês nós vamos entregar esse aeroporto. Em um mês o aeroporto foi entregue. Então, também funciona. E outros casos que mais, mas tem que ter disposição também para colocar o seu na risca, na reta aqui. Teve um caso muito famoso aqui em Santa Catarina que o governador usava para fins particulares, partidários, um avião da saúde, uma ambulância. Então, pessoas deixaram de usar, pessoas precisavam de usar por causa que ele estava indo fazer campanha política, indo para a praia, indo para a Bonita, enfim, essas coisas assim. E aí, eu consegui uma liminar na justiça, uma liminar na justiça, para que... Ele não queria dar os diários de bordo, comprovariam tudo isso, que era um documento público. Ele não queria dar. E aí, eu consegui uma liminar na justiça e quem deveria me dar os documentos era o comandante do corpo de bombeiro. Mas se eu fui, quando o prazo estava quase vencendo, eu fui lá com o comandante de bombeiro, com a liminar na mão, me dá, porque se você não der, meu amigo, é código penal, você está descumprindo, crime de descumprimento. E ele, não, não vou dar, não vou dar. E porra, e eu, tudo ali, é sendo gravado e tal, e se eu me dar, não vou dar, então está aqui a liminar, o senhor não vai dar. É isso. Então o senhor está preso. E aí, chamei, chamei, a poli, rapaz. E aí? Aí, bom, baixou, baixou, porque eu não tinha como executar. Vem o helicóptero do governador. Aí, porra, eu não tinha como executar, né, a ordem de prisão, porque eu estava sozinho e os meus dois assessores são duas vezes menores que eu. Uma coisa é você querer prender a pessoa, a outra coisa é você ter como executar a prisão, né? Então, eu falei, eu peguei, porra, liguei para a polícia militar, aqui é o deputado Durão Souza, manda todo mundo para cá, porque a gente tem que prender esse cara aqui e tal, mano, porra, porque eu vou, quem tem que prender, porque ele está de cumprimento e tal. Cara, sei que, imagina o rolo, o rolo, a sentada da polícia recebe uma ligação dessa, que ele prendeu o comandante dos bombeiros e tal, e aí, baixou os oficiais, plantão e tal, foi todo mundo lá, e nesse rolo todo, nesse rolo todo, cara, 17 minutos depois, do prazo, para ele entregar o negócio, eles conseguem uma, eles conseguem no tribunal, uma suspensão da liminar, o que é um remédio jurídico absolutamente... Jabuticaba total, assim, jabuticaba... Raro, assim, raro, raro, é para não dizer, olha... Que sorte, né, Bruno? Que bom, cara, que bom que ele tem bons advogados. Uma coisa absurda, coisa absurda. Mas, enfim, aí, conseguiu essa liminar, rapaz, mas, assim, você imagina, eu botei o meu, o meu na reta. Na eleição, na eleição, curiosamente, curiosamente, Santa Catarina inteira recebeu robôs distribuindo fake news minhas, né, então, curiosamente, onde será que vem, né, você também tem que estar disposto a isso, mas, o parlamentar tem que fazer isso, porra, a gente tem que, para mim, é um compromisso com a mediocridade, nós, nós nos elegermos e nos dedicarmos apenas às nossas redes sociais, e ao mesmo tempo, pode-se fazer isso, porque dificilmente o eleitor pergunta qual é o legado, o que ele fez efetivamente, o que vai ficar aí depois, e eu não falo só da esquerda, nós temos uma visão enviesada, você tem que olhar para o político que você gosta, que você admira, e dizer, tá, mas qual é o resultado efetivo, o que vai ficar ali, o que foi entregue, o que será entregue, discurso é muito bom, e é importante, é uma parte importante do trabalho, mas está longe de ser suficiente. Boa. Eu já puxei teu saco bastante, eu não vou puxar mais o teu saco, mas tu entregou bastante coisa, deu, esses teus relatos são muito bons, ele fez muito mais, está lá nas redes sociais dele, e agora, que o Brasil não vai te ter, nem Santa Catarina, nem o Brasil vai te ter como deputado, eu queria saber um pouco mais para que lado que tu vai, o que tu vai fazer da tua vida, se tu já está pagando DARF, o que é se o teu rumo é outro, mas eu só quero te dar uma dica, que tu não vá para o humor, tu não vá para o lado da imitação, porque quando tu fez a imitação do presidente da Infraera, eu pensei que era o Bolsonaro, eu pensei que o Bolsonaro tinha te ligado ali, eu como assim, o Bolsonaro te ligou, então tu não faz isso, como imitador é horrível, então vai para o outro rumo. Ainda bem que eu não dependo disso para ganhar a minha vida, ainda bem, eu queria, eu queria, eu queria ter habilidades, nunca fui um bom contador de piadas também, eu só faço rir porque eu sou atrapalhado, aí às vezes eu me atrapalho, eu tropeço, eu dou gafe, é a minha casa, eu agradeço por estar presente naquela entidade, e aí é outra entidade, porra, isso aí, aí essas coisas eu faço demais, mas o pessoal me conhece, e eu também tenho uma memória, de curto prazo, terrível, então, ainda bem que eu sou muito coerente, mas se não, eu pagaria muito pelos meus pecados, mas, bom, eu nunca parei de pagar a DARP, eu sou empreendedor, eu construí minha vida aí, comecei a empreender muito cedo, e tenho essa vida empreendedora, essa vida empreendedora em mim, muito, muito forte, mas nos últimos 10 anos, eu deixei ela de lado para me dedicar a um sonho, a uma vocação, e eu agradeço demais a cada um que participou, acompanhou, votou, enfim, ajudou nesse processo, foi um processo para mim muito, muito feliz mesmo, mas agora, eu preciso, em 2023, eu preciso voltar a me dedicar um pouquinho mais para o pessoal também, então, eu preciso, a minha vida como empreendedor ficou de lado, e político honesto não fica rico, então, eu preciso, eu preciso voltar a empreender, alguém tem que pagar as obras, os empréstimos do BNDES para a Argentina, e eu vou voltar a empreender bastante, quero ir para outros, outros setores que eu sempre tive vontade, e graças a Deus, quando você constrói, um nome ligado a seriedade, acho que ninguém tem nada para falar quanto a isso, em relação a mim, a pessoa pode discordar ou concordar, mas não vai falar nada sobre a minha seriedade, isso ajuda bastante a criar contatos, relacionamentos, e receber convites também, então, eu vou empreender, já estou em um projeto com pessoas que eu admiro, se alguém tiver um projeto bacana e bom, mas bom mesmo, me chama também, que a gente tire este óleo, porque em 2023, eu quero empreender, e o meu lado político, eu quero muito me dedicar à divulgação de duas coisas que eu acredito muito, que é a descentralização do Brasil, e eu acredito, se eu pudesse, fazer uma coisa na vida política, seria isso, eu acredito que isso pode mudar o Brasil, e a outra, eu quero levar o projeto que eu fiz durante o meu mandato, que foi o Você Fiscal, que é um programa de cidadania ativa, ou seja, eu capacito pessoas através de um programa prático e teórico, para que atuem como fiscais nos seus municípios, a ideia é encher o saco do gestor gastão, não deixar nenhum gestor gastão irresponsável dormir em paz, então eu quero formar pessoas aqui, aqui em Santa Catarina, 500 pessoas passaram pelo curso, e eu quero poder levar esse projeto para outros lugares do Brasil, agora, em 2024, eu, por mais que eu queira deixar uma convida pessoal, eu me sinto provocado à política, eu não quero nunca ser um candidato profissional, ou seja, aquele que é candidato, tem eleição, eu preciso ser candidato, detesto isso, eu quero ser candidato, porque existe um porquê, e eu vejo alguns porquês, eu estar envolvido com, na eleição de 24. Mas para qual cargo daí? Olha, eu, em 24, em 24, em vereador? Não, eu gostaria muito, eu gostaria muito de poder, defender ideias que fazem parte do escopo de uma eleição majoritária, prefeitura. Legal, olha aí, olha aí. Eu acredito, eu acredito que, eu posso falar de temas que nenhum outro, candidato, falaria, abordaria, e eu quero falar sobre isso, eu quero, acho que mais do que vencer ou não vencer, é também defender aquilo que precisa ser defendido. Legal. Bruno, bom ver, e tu vai empreender então no Brasil, então tu não vai fugir do Brasil, o Brasil não morreu, não desapareceu ainda, o novo mandato do Lula. Não, não, um país, um país que não pode se resumir a uma eleição e uma pessoa, né, nós temos que resistir, acredito que a ideia, a posição agora é essa, né, e gente, eu estou longe de me desesperar, eu era oposição ao Lula, quando o Lula tinha 92% de aprovação, entre, é que regular, bom e ótimo, 92%, eu lembro de um, de um ombudsman da Folha, que publicou uma vez, um artigo dizendo, onde estão essas pessoas que não concordam com o governo, elas devem ser estudadas, eu achei que alguém, alguém do IBGE ia aparecer na minha casa, mas eu pergunto, então, porque eu era um sujeito estranho, então, eu estou longe de me desesperar, hoje o governo, a situação é pior, talvez nós tenhamos retroagido em alguns pontos, mas eu tenho, eu tenho amigos hoje, né, então, antes eu não tinha, eu era sozinho na oposição, então, eu estou, já vi situações piores, o Brasil vai, vai passar nessa, e precisamos que as pessoas também ajudem um pouquinho, né, porque senão, senão eles também, eles levam, levam de novo, a gente precisa fazer aí um, tomar algumas decisões difíceis, né, entender se queremos ganhar eleições, e majoritárias também, ou queremos investir nos mesmos projetos, enfim, são decisões que nós podemos influenciar um pouco, mas que a maior parte delas são tomadas também pela população, a população tem que decidir também para onde que é ir, né. Você tem que acordar, né, e não é a população que ouve o tapa, porque essa é já acordada, mas tem que espalhar o tapa, espalhar essas ideias aí para outros lugares. Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina. Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra Propósito. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Temos as perguntas de patrão, né, Júlio? Quer fazer a primeira ou eu faço? Gente, eu faço aqui os patrões, aqueles que são os membros da nossa comunidade que pagam um pouquinho a mais por mês para poder fazer perguntas para os nossos convidados. E aqui, eu acho que ficou entre amigos, acho que tu conhece esse nosso patrão, o João Horburn, pergunta, como anda a PEC? Tem alguma perspectiva de avançar na atual legislatura? Ah, eu acredito que tem, né? Eu não, eu, cara, eu levei seis, eu levei oito meses para aprovar na minha Assembleia Legislativa, que eu fazia parte, né? Então eu não vou desanimar com nenhuma dificuldade. Nós já estamos com ela aprovada em oito e com ela protocolada em onze. Eu preciso de quatorze. Se nós aprovarmos em quatorze, imagina que legal. Nós levarmos a PEC lá no Congresso, entregar e ela vai começar a tramitar. Aí vai depender de nós. Fazemos pressão. Começar a tornar isso uma pauta, de fato, para a população, né? Sair dos meios especializados e ir para a população. Imagina que bacana. E está aí o nicho. Olha, se alguém que se eleger ou quiser defender essa pauta, defenda. Essa pauta não é minha. Está aí o nicho. Porque eu garanto, a população, quando toma consciência disso, começa a apoiar. Porque é uma pauta pró-cidadão, pró-Estado, pró-evido, pró-liberdade. Boa. Perfeito. Vamos fazer uma pergunta aqui para a gente cavocar o túmulo do João Amoedo. Então, Fiuza. Bruno, na sua opinião, em que medida as declarações de João Amoedo atrapalharam o desempenho do Novo em 2022? Ah, mas o túmulo ficou forçado, né? O túmulo está remirado. O cara está aí, politicamente ativo. Cada post que ele faz tem 20 mil likes. Tem um monte de gente que gosta dele. Morre, ok. Justo. Não, mas não tem problema. Eu tenho posicionamentos. Os posicionamentos não são... São baseados naquilo que eu acredito. João é um cara que... Eu falei com ele uma vez. Quando eu entrei no Novo, ele mandou uma mensagem. Depois, nunca... Eu decidi... Eu nunca entrei nessas brigas, né? Entre moedistas, não moedistas, tal. Eu tinha que trabalhar, gente. Eu não sei como a pessoa tinha tanto tempo. Eu queria aproveitar o máximo do mandato e pegar o resultado. Ou seja, nunca, nunca... Eu abriu com ele, mas nunca também... É um cara que nunca... Era do Novo, era presidente. Nunca fez nada também para... Posso falar como alguém que não tinha uma inimizade com ele. Nunca fez nada para ajudar. É impressionante. Nunca mandou uma mensagem. Pô, esse problema é legal. Bruno, isso aqui... Como é que está aí? Nada. Então, o João, acho que ele... Talvez ele estava muito acostumado a ser chefe, né? Mas na política não basta, né? Você tem que liderar, tem que dar exemplo, tem que... Uma vez, meu primeiro partido não foi o Novo, né? E um dirigente partidário... E tem gente boa em outros partidos também, tá, gente? Um dirigente partidário que eu gostava, assim. Ele me falou uma vez que... Bruno, política é gestos também, né? É você se importar, perguntar... Como é que está aí? Tudo certo aí? E é assim que você cria também liderança, né? Você não impõe decisões, você cria consensos, né? E eu acho que o João tinha uma certa dificuldade a isso. E claro que na eleição... Eu posso falar como candidato que fui, me atrapalhou bastante, assim. Porque não fazia... Para ajudar não ajudou, mas passou um tempão que falava e quando foi falar, falou para atrapalhar. Então, cara, tinha a roupa suja para lavar e lavava depois da eleição. Sei lá, parece que fazia para atrapalhar o quê? Nós somos maus? Por mais que ele discordasse de algumas coisas... Nossa, será que ele concorda mais com, sei lá, com os outros do que com a gente? Porra, sabe? Tinha gente bacana lutando na rua. Eu conheço a realidade do candidato que fez 3 mil votos. Eu tinha doações para fazer campanha. Minha vaquinha, graças a Deus, foi uma das maiores do Brasil. Mas coitado do cara que usou... E tem muita gente que faz isso também. Isso é outra coisa que a gente tem que falar em retenção e talento. Tem muita gente que se empolgava e pegou a sua poupança para gastar numa eleição. Gastava um materialzinho bacana, uma coisa melhor, impulsionando ali, porque acreditava a ideia. E aí tinha que enfrentar, do outro lado, um monte de eleitores batendo nesse cara que estava sacrificando a vida pessoal dele. porque tinha lá um cara agindo contra o próprio partido. Então, não é nem só por mim, não, mas é por esse cara pequeno que resolveu deixar a sua profissão para concorrer e acreditava e gastou o seu pessoal ali. Então, não foi uma coisa muito bonita, não, o que aconteceu, viu? Muito bem. Boa. Bruno, acho que era isso a nossa pauta. A gente tratou bastante coisa. Acho que foi ótimo para explicar a perspectiva de alguém que era candidato, que fez um baita trabalho. A dificuldade que é da gente separar essas ideias, a gente vê isso aqui pelo tapa também. Então, considerações finais e dica de livro. Opa! Não, consideração final é obrigado mais uma vez. Eu admiro demais vocês dois, o trabalho que vocês fazem. E, cara, é sempre ótimo poder falar com vocês. Eu realmente me sinto muito bem. E, novamente, muito obrigado porque vocês chamaram alguém que perdeu a eleição, né? Então, muito obrigado por isso, por isso, de coração. E sobre indicação de livros, eu vou tomar aqui uma licença. Com a terceira vez que eu participo do tapa, eu quero fazer, então, três indicações. A primeira, eu vou fazer uma indicação de um cara que falou isso aqui, olha só. Os erros administrativos e econômicos que afligem o país não são exclusivamente filhos de tal ou qual partido que há governado. Eles procedem todos de um princípio político, a onipotência do Estado. Sabe quem falou isso? Foi Tavares Bartos em 1870. Em 1870. Então, eu queria indicar para todos vocês. Primeiro, lê. Quem quiser. Lê um pouquinho dos artigos que ele publicou, mas busca um livro que, infelizmente, mostra como o tema da centralização foi esquecido no Brasil. O livro que é referência sobre o tema é de 1870 e se chama A Província. A Província. Leiam A Província. E este homem, apesar de, claro, os erros que ele cometeu também por conta da sua época, algumas ideias que, claro, a gente não tem como abordar, mas ele estava muito à frente do seu tempo em quase tudo. Então, ele defendia em 1870 a liberdade da navegação de cabotagem. Esse tempo estava valendo. Barbaridade. A gente foi aprovar agora, na última legislatura, cara. Entendeu? Se é que não vão derrubar. Se é que o Lula não vai derrubar agora. Então, porra, a gente já teve essas pessoas no Brasil. Nós perdemos muito no liberalismo político brasileiro com a supressão dos liberais e a vitória do patrimonialismo. O patrimonialismo, o centralismo, ele venceu no Brasil. E o Brasil conseguiu desenvolver alguns aspectos do liberalismo. Eu sempre digo, no Brasil, existem. Existe liberalismo político. Existe algum. Não é que ele nunca existe. Alguns aspectos se desenvolveram. Mas o individualismo foi morto pelo patrimonialismo no Brasil. E esse pessoal todo foi deixado para trás, infelizmente. O Brasil tem que resgatar. Resgatar esses bons políticos, bons teóricos da época. Então, eu recomendo a província. Vou recomendar um livro. Seja que o tema de hoje foi política, eleições e partidos políticos, eu quero recomendar um livro que eu gosto muito. Eu acho que é baseado em uma teoria, que é a teoria da escolha pública. Esse livro vale super a pena. Eu acho que quem ainda não leu a teoria da escolha pública tem que ler algum livro. Eu trouxe um aqui, que é um dos exemplares, que era Para Além da Política. Tem que ser... Para Além da Política. Tem que ser lido, tá? Lido, tá? Eu acho que todo mundo que gosta e acompanha a política tem que ler alguma coisa sobre teoria da escolha pública. Para mim, eu tive alguns mindbreakers, assim, na minha vida. E, sem dúvida, a teoria da escolha pública é bem bacana. Te ajuda a ter uma compreensão bem legal sobre a teoria da... Sobre a política em si e os incentivos, né? Nós temos que entender a política baseada nos seus incentivos. Esses dias eu conversando com uma pessoa muito próxima a mim e ela dizia que... Não. A gente fala sobre leis, né? E ela, como é uma pessoa do mundo jurídico, ela dizia, não. As leis, elas surgem através do avanço da sociedade, para acompanhar o tempo e as necessidades. Não. De forma nenhuma. As leis nascem porque alguém teve um incentivo e um ganho para fazer alguma lei. Não. Bobagem. Não há uma geração de uma lei por conta de algo maior. Não há disso, gente. Isso não existe. Não existe. Aliás, é um bom episódio para se fazer. Exatamente. Uma boa pauta. Uma boa pauta. E eu aqui... Agora mesmo eu vou ser folgado para caramba, vocês dois, e vocês me perdoem, porque eu vou fazer uma indicação de um livro e eu vou fazer uma indicação de um episódio que eu adoraria ouvir. Que eu adoraria ouvir. Eu vou indicar um cara que ele é muito importante mesmo, subvalorizado no Brasil, estudado pela academia e um pouco subvalorizado, extremamente, no Brasil e mal falado. Mal falado há cinco séculos. Shakespeare chamava ele de Old Nick. Ele foi, inclusive, execrado. ele foi colocado no kádex da igreja católica entre os livros proibidos, só que ele foi o fundador. Um dos fundadores, talvez, se for dizer um, dá para botar um marco nele da ciência política moderna, que é o Maquiavel. Só que eu não quero indicar esse livro aqui que não, que é O Príncipe. Aliás, esse livro aqui tem que ser lido sobre outras perspectivas. Quem quiser, leia O Príncipe e depois leia Quentin Skinner para interpretar O Príncipe. Vale a pena ler as interpretações de O Príncipe. As pessoas fazem uma interpretação muito anacrônica do livro. Mas o livro que eu quero indicar mesmo é esse aqui. Esse aqui é um livrão, que são os comentários sobre a primeira década de Tito Livio. Esse livro, para quem tiver tempo, para quem tiver tempo e queira se aprofundar um pouco mais em política, eu acho que vale muito, muito a pena estudar Maquiavel e principalmente, porque O Príncipe já leu, mas valeu a primeira década de Tito Livio. Vale super a pena. Maquiavel, ele foi um teórico da liberdade e, como eu falei, pouco estudado e conhecido, mas ele era um teórico da liberdade e isso fica muito claro aqui na primeira década de Tito Livio. Mais do que isso, ele era um republicano. Ele se preocupava em como formar cidades que progredissem e que não fossem nunca tomadas pelo autoritarismo e ele tem uma frase dele num dos livros dele que é nunca nenhuma cidade poderá progredir a não ser pela liberdade do seu povo. Já, pelo contrário, toda a opressão sempre trouxe retrocesso para as sociedades que a escolheram. Então, vou parafrasear, mas acho que mais ou menos isso. Então, é uma boa indicação e, gente, um episódio sobre Maquiavel ia ficar da hora. Maquiavel muito além do príncipe. Vale a pena. Legal, a percepção é diferente da que eu lembro lendo o livro dele e de comentários que eu vi, mas acho interessante esse lado que você trouxe. Tem que achar quem fala. Não, ele é essencialmente um republicano, ele defende a república e a república ela só existe em liberdade. Então, ele é um teórico muito forte da liberdade que está justamente nesse livro A Primeira Década de Livio. Quando ele escreve O Príncipe, ele escreve O Príncipe para tentar se reabilitar e, bom, condenemos ou não ele, ele escreveu esse livro que era um modelo de literatura muito tradicional na época que são Os Espelhos de Príncipe. Ele escreveu O Príncipe para se para se reaver, para ficar bem e tentar reaver um posto que ele havia perdido quando os Médices tomaram conta de Florença. Então, ele escreve esse livro e o dedica a Lourenço de Médici para tentar apaziguar e ficar bem porque ele era parte da república. Ele era o segundo chanceler da república de Florença. Então, ele escreve esse livro para ver aqui algumas dicas de como o príncipe pode agir para atingir a glória. Atingir a glória. Mas, mesmo no príncipe a gente vê é interessante estudar o príncipe porque contrastando diversos capítulos, formas, é a primeira vez que separa a ética da moral e principalmente da moral cristã, a política da moral cristã, a primeira vez que isso acontece é em Maquiavel. O Francis Bacon dizia que Maquiavel não se limitou a escrever como o homem deveria ser. Ele escreveu o homem como ele agia, como ele era. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu. Por isso ele é tão importante. Mas vale a pena buscar um episódio sobre isso. Eu adoraria ouvir. Legal. Show. Baita dica. Baita dica. A pessoa para entrevistar seria o próprio Bruno. Eu sou um leitor, mas tem gente muito melhor. Eu tenho alguns amigos que eu recomendo. Ótimo. Manda que é uma boa. Acho um tema bem interessante também. Falou para além da política, public choice é uma coisa que a gente nunca tratou diretamente e é necessário mesmo para entender política. Bruno, parabéns. Olha, foi uma pena, mas bola para frente eu não duvido que você seja eleito prefeito daqui a dois aninhos e, claro, tudo de bom. Merece aí. Fez um baita trabalho e, olha, a liberdade demora, ela é tardia, mas ela vem um dia. Então, vamos segui-lo tanto. Exato. A gente não entrevistou um perdedor, como a gente falou aqui, a gente entrevistou um cara que é o exemplo. Pelo menos, eu e o Fux aqui te temos como um exemplo. Então, não tem nada de derrota, derrota é não ter entrado na briga. Então, parabéns, cara, parabéns para ti, parabéns por todo o teu time que estava contigo também, pelo que vocês fizeram e bora, que temos muita coisa para fazer ainda. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Um abraço. 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 Um abraço.